Oi gente, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o meu dia, então eu já acordei fazendo a minha higiene pessoal. Eu também gosto de tomar 500ml de água em jejum e coloquei alguma coisa pra ver na TV pra eu ir acordando, né? Mas geralmente os meus dias não são assim porque eu estudo de manhã, eu fico de 7 até meio dia na escola, mas nesse dia em específico eu não tinha ido. Então até acordei um pouquinho mais tarde do que eu tô acostumada, mas sempre planejando meus dias porque eu gosto de ser produtiva. Então vamos de cafezinho da manhã que é a minha refeição favorita, eu não consigo viver sem. E já falando, não é nada sofisticado, é só um pãozinho com ovo, mas eu adoro. Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostam também de café da manhã, se vocês tomam ou não, porque eu antes também não gostava, tá gente? Eu aprendi a gostar. Para o dia de hoje que foi um pouquinho corrido, nada de pular refeição, hein? Eu tomo creatina todos os dias porque eu faço academia, então já fui tomar logo pra não esquecer. E finalmente cafezinho da manhã pronto, pão com ovo, uma bananinha com leite de pó e um café pra tirar a preguiça. Depois já fui direto pro banho, trocar de roupa e arrumar um pouquinho o meu quarto, pelo menos deixar ele mais arrumadinho, pra eu conseguir ser um pouquinho mais produtiva, né? Pelo menos é o que falam. E como era bem cedo e eu queria aproveitar o máximo possível do meu dia, pra não ficar só mexendo no celular, eu fui planejar algumas coisas que eu tinha pra fazer, como produzir acessórios, embalar pedido, entregar nos correios, ainda tinha que postar vídeo no canal, postar conteúdo lá no Sari Missangas também, que é o Instagram da loja. Atender os clientes no direct, que eu sempre gosto de tirar um tempinho para isso, então eu sempre gosto de anotar pra não esquecer de fazer nada. Nesse dia tivemos um pedido feito pela Shopee e outro pelo site, então já vamos produzir. Já fui separando o material que a gente vai usar, e lembrando que se vocês quiserem fazer alguma comprinha na minha loja, vocês podem acessar o meu site, que o link dele tá aqui na descrição. E se vocês tiverem alguma dúvida de compra, vocês também podem me chamar pelo direct, que lá eu sempre tô atendendo. Não tô realizando compras feitas por lá, porque como a gente tem site, Shopee, é bem melhor vocês fazerem a compra por lá, por ser bem mais fácil e rápido, tá bom? E o nosso primeiro pedido foi feito pelo Antonino, pelo menos é o nome que está na encomenda, né? Então se você tá vendo esse vídeo, muito obrigada pelo pedido. Ele pediu nossos brincos de pirulito na cor marrom, e a nossa Choker Leaves, que é da nova coleção. Na verdade não é mais nova, porque eu já lancei essa coleção em novembro, mas enfim, foi a última coleção que eu lancei. Vou aproveitar e mostrar um pouquinho do processo pra vocês. E pra finalizar a nossa Choker, vocês sabem que eu adoro colocar essa miçanguinha no final, porque eu acho que fica um detalhe assim, muito, muito legal. E agora vamos produzir o pedido do Matheus, que foi feito pelo nosso site lá na Shopee. Aí como nesses colares eu vou usar o fecho rosca, eu gosto de tirar esse ferrinho, que vem pelo menos nos meus que eu compro, sabe? Eu não gosto de usar eles, então eu prefiro tirar. Depois eu só comecei a colocar as miçangas, esse primeiro colar é o metade-metade. Os dois colares foram pedidos no tamanho P, então eles têm 37cm. Mas lembrando que vendemos também do PP ao GG. Eu já mostrei em vários tutoriais aqui, passo a passo, de como colocar o fecho. Então nesse vídeo eu só vou mostrar por cima mesmo a produção. E agora toda vez que eu vou gravar um vídeo balando pedidos, pelo menos sai um cola marshmallow, tá? Então eu fico muito feliz que vocês realmente amam esse modelo. Aí como eu já tinha feito todos os acessórios, eu aproveitei pra gravar alguns stories lá pro Saria Miçangas e também mostrar os pedidos do dia. Depois de mostrar lá nos stories, eu vou colocar tudo dentro da caixinha, né, gente, embalar bonitinho. Lembrando que o link das minhas caixas, que vocês sempre me perguntam onde eu compro, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Eu comprei lá na Shopee, né? Eu encomendo em grande quantidade. E o link vai estar aqui na descrição. Eu também tô começando a postar vários shorts aqui no meu canal, embalando pedidos mais detalhado e tal. E se vocês gostam de ver o embalando pedido, vão lá na aba do meu canal em shorts e vão ver os meus vídeos curtos embalando pedidos. Que inclusive eles estão viralizando aqui no YouTube e vocês gostaram muito. Eu tô muito feliz com isso. Eu sempre falo pra vocês que a chave pra vocês ganharem seguidores e reconhecimento é o conteúdo. E eu não minto, tá, gente? É só vocês olharem aqui no meu canal os shorts também que estão bombando. Agora eu vou imprimir as etiquetas e as declarações de conteúdo de cada pedido pra gente conseguir enviar para os correios. Lembrando que agora os pedidos da Shopee eu não envio mais para os correios mesmo. Eles agora têm alguns pontos específicos pra você despachar o pedido. Mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Finalizei os pedidos e eu aproveitei pra dar uma arrumada já na minha bancada pra não deixar nada pra depois. Dei uma pequena pausa dos trabalhos de empreendedora aqui e vamos almoçar, né, gente? Então aproveitei que eu já tinha feito macarrão no dia anterior e fui fazer um molhinho que eu tinha pensado na hora mesmo. Coloquei só molho de tomate e um queijo prato. Eu fiz ali rapidinho e ele ficou maravilhoso. Até porque a minha comida favorita é macarrão, então molhinho não pode faltar também. Depois do almoço os trabalhos não pararam e eu tive que gravar um vídeo pra postar nesse mesmo dia que era fazendo alguns modelinhos de fone shrap. Então tô mostrando aí um spoilerzinho do vídeo, mas se vocês quiserem ver completo o tutorial de fazendo alguns modelinhos de fone shrap é só vocês entrarem aqui no canal, hein? Aproveitei até pra editar um pouquinho, mas como já tava ficando um pouquinho tarde eu tive que me arrumar pra ir lá no centro, né, gente? Eu sempre falo pra vocês desse meu centro e nunca mostro pra vocês, mas hoje vocês vão me acompanhar. Então, a minha primeira parada foi deixar o pedido da Shopee no ponto pega aqui. Existem vários desses pontos espalhados, mas este é o que fica mais próximo de mim. E a nossa segunda parada foi lá no Saara, que foi numa loja chamada SJK Atacado e Varejo que abriu recentemente e assim eles vendem muita coisa mesmo de bijuteria, de montagem então eu me acabo nessa loja, porém eu tenho que economizar, então dessa vez eu não levei muita coisa. Desde o começo da minha loja eu ia em outra no Saara, que se chamava Palácio dos Cristais mas essa abriu recentemente e vende muito mais coisas, sério, gente. Vende unitário, por grama, várias coisas. Eu nem mostrei metade da loja nesse vídeo. Nesse dia, as únicas compras que eu fiz foi esse pacote de miçanga pink e um rosa clarinho porque tava faltando aqui em casa. Lembrando que eu não tenho nenhum tipo de parceria com essa loja, só mostrei porque vocês realmente me pedem muito. E como eu fui com a minha mãe, ela também comprou algumas coisinhas que ela queria que eu montasse um brinco pra ela. Então foi isso, basicamente. Mas se vocês quiserem que eu grave outros dias comprando mais coisas, né, gente? Porque eu comprei bem pouquinha, deixa aí embaixo nos comentários. Eles também vendem até o terminal quadradinho que eu mostrei no outro vídeo do fone strap, por isso que eu fiquei mostrando. E minha última parada foi deixar outra encomenda lá nos correios. Lembrando que eu não pago nada, tá, gente? Pra despachar. Chegando em casa, eu fiz meu lanche, que foi um pãozinho covo, que eu tava morrendo de fome. E fui finalizar as edições do vídeo que eu tinha pra postar nesse dia, que foi o do fone strap, tá bom? Muita gente acha que ter um canal no YouTube é simplesmente só gravar o vídeo e postar, mas não. A gente edita e na hora de postar a gente ainda tem que colocar a descrição, um título chamativo, tem que colocar telas finais, cards. E ainda pensar em palavras-chave pra vocês encontrarem o meu vídeo. Então isso tudo demora um tempinho, tá? Ah, e quase fui esquecendo das capas, gente, que a edição também tem que ser legal e chamativa. Postei o vídeo 6 horas em ponto, ok? E aí eu fui lá no mercado que eu tinha que repor algumas coisinhas. E não, eu não moro sozinha, mas eu também tenho que ajudar em casa, né, gente? E olhem o meu doguinho, porque ele também faz parte da minha rotina. E minha última refeição do dia foi muito arroz, feijão, batata, salada e frango. Eu também vou pra academia todos os dias, mas eu não mostrei nesse vídeo porque simplesmente não deu pra ir. Aproveitei o final da noite pra responder direct e editar vídeo. E antes de dormir, arrumei minha mochila e minha roupa pra já deixar prontinho pra ir pra escola amanhã, né, gente? Porque eu não ia faltar. Então se vocês gostaram desse estilo de vlog, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso estar gravando mais na minha rotina. Até porque eu faço mais coisas no meu dia. Como vocês viram, eu faltei escola e academia. Então se vocês quiserem ver minha rotina e como eu concelio escola, academia e a loja, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E é isso, beijos!